Fala família, tudo bom? Mais um Sepúlveda Responde e eu vou responder a pergunta aqui do John Tube. John Tube. E ele pergunta aqui o seguinte Chico, tô com um dilema e não sei o que fazer. Se puder me ajudar, ficarei grato. Estou terminando de tirar minha habilitação e ele vai pegar a PPD, que é a Permissão para Dirigir. Habilitação de Carro e Moto, ou seja, A e B. Estou quase com 5 mil. Estou pensando em fazer um consórcio da Faze S150 ou a Cross S150. E irei usá-la para vir ao trabalho e de noite rodar em aplicativos. Exemplo, iFood, Uber, Uber Eats, etc. Como eu vou estar com a PPD, que é provisória, e eu não poderei levar multas. O que você acha que devo fazer? Faço consórcio e trabalho com aplicativos. Farei assim que a moto se pagar. Ele vai pagando a moto com o trabalho. Ou ele vai juntando e compra só depois que tiver com a permanente. Abraço. É a pergunta do John Tube. John, achei sua pergunta muito interessante, porque muita gente também tem essa dúvida. Muita gente que está afim de trabalhar e com esse trabalho ajudar a pagar a moto e ainda pagar as contas. Muito bom. Roda. Toca. Parou, parou, parou. Parou, parou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, está rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura. Venha uma garota com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos para o vídeo então, meu filho. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero dizer aqui para vocês o que é a PPD. Então vamos identificar aqui o que é a PPD. E a diferença para a CNH. Tem diferença, parece a mesma coisa quando você olha, mas não é. A Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, tem um modelo único em todo o país. Todo cidadão, ao habilitar-se pela primeira vez, recebe uma Permissão para Dirigir, que é a PPD. Visualmente, a Permissão é idêntica à CNH, mas há algumas particularidades que devem ser observadas pelos recém-habilitados. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo esclarece que o que difere o documento da CNH é a inscrição Permissão em campo próprio, abaixo da filiação. Além disso, a Permissão para Dirigir tem validade de apenas um ano, 12 meses. Pois é um documento transitório para a CNH definitiva. Só estará apto para obter a Carteira Definitiva o condutor permissionário que não cometer infrações gravíssimas ou graves, ou mais de uma média, no período de 12 meses. Vou repetir. Só estará apto para obter a Carteira Definitiva a CNH o condutor permissionário que não cometer infrações gravíssimas, infrações graves, ou mais de uma infração média, no período de 12 meses. Se isso ocorrer, terá que refazer todo o processo de habilitação do zero. Dureza. Exames médicos, psicotécnicos, aulas teóricas, aulas práticas, prova, lá lá lá. Para obter uma nova permissão. Ou seja, vai ter que começar tudo de novo. Dessa forma, o período de permissão deve ser como um estágio, ao final do qual o motorista só terá direito de dirigir definitivo se estiver respeitado as normas de trânsito e apresentar um prontuário livre das infrações citadas acima. Eu estou lendo aqui. Citadas anteriormente. Os recém-habilitados devem encarar esse primeiro ano como um estágio. Por isso, devem se atentar no comportamento do trânsito e conduzir de forma prudente, com a tensão redobrada. Mais do que evitar infrações para conseguir a CNH, definitiva, é preciso priorizar a segurança e prezar pela própria vida e as dos demais. ressalta a diretora e vice-presidente do Detran São Paulo, Neiva Aparecida Doreto. Isso em 2016, tá? Não sei se ela continua lá. A permissão para dirigir é fornecida para a categoria A e B, e AB, moto e carro, e possibilita a condução de veículo correspondente apenas à categoria para a qual ela for emitida. Está óbvio, né, galera? Vamos lá, os mitos. Tem alguns mitos sobre isso. E eu levantei dois interessantes aqui. O que gera mais dúvidas entre os permissionários é se existe restrição para se dirigir em determinadas vias, como as de trânsito rápido e as rodovias. Isso é mito, tá, galera? Não há qualquer impedimento de circulação para que importa a carteira provisória no primeiro ano de habilitação, ou a CNH mesmo, tá? Os permissionários podem... Não, no caso, é a provisória. Os permissionários podem dirigir em todas as vias públicas abertas à circulação, ok? Então, se você tem PPD, a permissão para dirigir, você pode, sim, pegar rodovia, você pode pegar qualquer tipo de via permitida, tá? Outro questionamento frequente está relacionado ao suposto direito. Isso aqui é muito interessante, tá? Para a galera que ainda não completou 18 anos. Outro questionamento frequente está relacionado ao suposto direito de um adolescente com menos de 18 anos, mas emancipado, teria de obter a permissão para dirigir. Isso é mito também, tá, galera? Não rola. E eu vou explicar aqui por quê. O Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB, exige que o cidadão seja penalmente imputável para obter a permissão. Isso significa que deve ter maioridade penal, que se atinge apenas aos 18 anos de idade. tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal estabelecem que menores de 18 anos não são penalmente imputáveis, tá? É isso. Então, não pode. Se você tem menos de 18 anos e foi emancipado, não adianta. Você é inimputável. Você não vai responder à lei, tá? Então, você não vai poder. Não adianta. Você vai ter que completar os 18 anos e depois dos 18 anos você vai poder tirar a sua habilitação, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz um levantamento aqui da questão das leis. Eu não vou ler, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Se você tem PPD, você não pode cometer infrações gravíssimas, graves ou médias que alcancem até 20 pontos, tá? Gravíssimas, graves e médias que alcancem até 20 pontos. Se você cometer infrações leves, você não terá problemas. Mesmo alcançando os 20 pontos ou passando disso, porque isso vai ser contabilizado quando você tiver a sua CNH. Isso de acordo com a lei, tá? Mas, galera, vamos se ligar, tá? Vamos tentar não chegar aos 20 pontos. Mas, pelo que eu li aqui, se você cometer gravíssima, grave ou algumas médias que passem os 20 pontos, você está ferrado. Você vai perder sua PPD, tá? Mas o ideal é que você não alcance nada disso, tá? Que você não comenta nada. Mas vamos lá. O John Tube, ele me perguntou, ele já tem um tempo que ele me perguntou isso, e eu disse pra ele o seguinte, cara, pega uma Cross A150 e vai trabalhar, velho. Vai trabalhar. E com essa grana, você vai pagando tua moto. E assim, qual o problema de você ser motofretista, você trabalhar com motofrete ou mototáxi e não cometer infração? Essa é uma... É um senso comum que eu acho muito errado. A galera acaba... Até o próprio motofretista, ele acaba achando meio complicado quem trabalha com carro, com moto. Difícil você não conseguir ter uma multa de trânsito trabalhando diariamente no trânsito. Galera, isso é viável, é possível sim. É só seguir a regra, é só seguir a lei. O problema da gente aqui no Brasil é que a gente não segue regra. A gente não gosta de seguir lei. Se a gente tá vendo lá que a via, ela diz 80 km por hora, cara, segue os 80 km por hora. Ah, mas eu tenho que entregar rápido. Não interessa. Tua vida, teu bolso e sua PPD vale mais do que isso. Então, segue a risca lá a regra. Você tem que alcançar, você tem que ficar entre 40 e 80. Você não pode passar os 80. E outras questões, roubadinha, essas coisas. Cara, dá pra você trabalhar. Dá pra você manter essa equação de você seguir a regra, seguir a risca, as leis de trânsito, que não é impossível e não é tão complicado assim. E você trabalhar diariamente em cima de uma motocicleta, pagando a sua motocicleta e fazendo dinheiro pra você. E dá dinheiro. A gente tem alguns exemplos aí. O próprio motoca cachorro é um cara que trabalha, que rala pra caramba. Eu sigo, eu sei que ele trabalha muito, paga as contas dele sendo motofretista. Então, dá pra você seguir. Inclusive, sigam lá o motoca cachorro. Ele dá várias dicas de como você ganhar dinheiro. Eu acho muito massa essa parte do canal dele, quando ele ensina a galera a ganhar dinheiro com Uber, com esses aplicativos. Eu acho muito massa isso. Então, se você quer aprender, vai lá no canal do cara que ele ensina. Então, não é inviável você trabalhar na moto, pagar as suas contas, pagar o boleto lá do consórcio. Você, John, que tá aí com seus 5 mil na mão, quase 5 mil, você fazer o consórcio, pegar a tua crosser, trabalhar, cara. Vai de dia fazer o que você tem pra fazer e de noite vai trabalhar, vai pagar a conta, vai juntar a grana pra você pagar a própria motocicleta. Então, não é inviável. Segue a regra, cara. Ah, mas tem que entregar rápido. Não. Você vai entregar seguindo as leis de trânsito, seguindo, não passando o limite da via, não dando roubadinha, não fazendo nada de errado. Você vai conseguir, tá? Então, fica aqui. O meu estímulo a todo mundo, eu dei essa, comentei sobre isso, mas o que eu quero deixar nesse vídeo aqui é a mensagem de que é possível sim, você com permissão pra dirigir, você antes de tirar sua CNH, você sim trabalhar através de aplicativo e você conseguir pagar a tua motocicleta. Qual o problema disso? Vamos tirar da cabeça que é difícil que a gente vai tomar uma multa ou que a gente vai perder porque é difícil, porque o sistema caça-níquel é o sistema caça-níquel, mas ele é caça-níquel quando a gente tá errado, né? Eu já tive problema, meu carro foi rebocado porque eu não paguei o meu IPVA no tempo certo. E aí? Eu tinha que fazer o quê? eu ia ficar gritando, eu tinha que aceitar, eu tava errado, né? Se eu tomei alguma multa, a última multa que eu tomei por velocidade foi porque eu nem vi uma via de 50 por hora, você não tinha que estar aqui até dando risada, eu voltando de um show, a via era de 50, eu passei a 55, não, 55 não, que não multa, mas a uns 60, 70, então eu tô errado, galera, tô errado, mas atenção, vamos prestar atenção, e se você trabalha com moto, se você trabalha todo dia, a sua atenção tem que ser triplicada, quadruplicada, porque você vai trabalhar com isso sempre, e aí o caça-níquel, o radar, ele tá sempre lá, então você tem que pensar o seguinte, eu tô pagando a minha moto, tá sendo legal, eu tô me locomovendo pro meu trabalho de dia, e a noite tô ganhando dinheiro pra pagar a minha moto, e depois, daqui a um ano, eu vou tirar a minha CNH, eu vou ter, vou passar por esse momento de estágio, que é a PPD, e vou alcançar a minha CNH, mas não esqueça, quando você tiver com a sua CNH, você tem lá os seus 20 pontos, você não pode passar esses 20 pontos, senão você também perde a sua CNH, tá certo? Então, fica aqui minha dica, se você tá com 5 mil na mão, 4 mil, quer entrar no consórcio, quer uma força pra poder pagar a tua moto, vai trabalhar de aplicativo, cara, vai ser moto fretista, vai ser moto taxista, você vai conseguir pagar a tua moto, você vai conseguir fazer uma renda extra, e você vai conseguir trabalhar sim, segue a lei, segue as leis de trânsito, tá bom? É isso aí, se você tem alguma dúvida, manda pra cá, vou deixar aqui na descrição os meus contatos, se você é meu inscrito, muito obrigado por me acompanhar, se você não é meu inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa aqui o joinha, e ativa esse maldito sininho, que ajuda bastante, tá bom? Mas deixa aqui, quero saber de vocês, a opinião de vocês, coloca aqui, quem tem PPD aí, quem já trabalha, quem tem a experiência, e que tá rolando agora, no momento, de PPD e trabalhando como Uber, deixa aqui nos comentários a sua experiência, vamos tentar compartilhar através da nossa comunidade, com outras pessoas que também querem fazer isso, tá bom? Até amanhã, beijão pra vocês. E aí, e aí, e aí, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.